Amanhã, realmente é muito fraca a seleção, futebol muito fraco. 17 e 12 em Rondônia, deve continuar desse jeito, né? Não vai mudar nada não. Vamos falar da situação dos fazendeiros, proprietários rurais, gente que trabalhou 20, 30 anos para conseguir um pedaço de terra. Quando consegue, vem um bando armado, com a cara coberta, dizendo que é sem terra, dizendo que é ligado ao movimento A, B ou C, coloca um revólver na cabeça do fazendeiro, coloca o fazendeiro para correr e toma conta das terras. Aí a polícia vai lá, na fazenda, com os poceiros, tenta negociar, vai a uma comissão do governo, do INCRA, ninguém consegue retirar os invasores das fazendas. Estão ocupadas há quase 30 dias lá no município de Seringueiras, na BR-429. Você vai acompanhar agora a situação dramática, inclusive o gado está morrendo lá por falta de água dentro das fazendas. A reportagem do Wilson Neves. As negociações não avançaram e as famílias da Liga dos Camponeses Pobres continuam na fazenda Bom Futuro em Seringueiras, invadida desde o dia 21 de julho. Os prejuízos são incalculáveis e no sobrevoo do núcleo de operações aéreas se constatou a dimensão dos estragos. O pasto está muito queimado, foi incendiado o pasto, está com pouquíssima água e tem muito gado na fazenda. Então a criação corre o risco até de não conseguir se alimentar, tomar água e até vir a morrer. De um lado ali é uma forte pressão também dos fazendeiros. É uma área do estado bastante rica, não só na pecuária, como também no plantio de grãos. E me parece que os fazendeiros querem uma resposta, uma resposta da justiça, do INCRA. E as autoridades estão se reunindo para dar essa resposta para os fazendeiros, porque é uma situação realmente muito crítica naquela região. Nas últimas tentativas de negociação, a equipe da polícia militar foi recebida a tiros por integrantes do movimento, que efetuaram disparos também contra a aeronave. Na busca de solução, fazendeiros da região bloquearam a BR-429. As polícias militar e rodoviária federal interviram e a rodovia foi liberada, mas pode ser interditada a qualquer momento. Depois do primeiro contato lá, onde a polícia militar foi recebida com muita hostilidade, por parte dos invasores, a corporação decidiu manter barreiras na região para manter o controle da área e também fazer vigilância, inclusive vigilância aérea. E até o momento nós não temos nenhuma ordem nesse sentido de solução do conflito, mas temos conhecimento que as autoridades competentes estão tomando providência através de técnicas de mediação para resolver o conflito. A suspensão da reintegração da área pelo desembargador Rovius Deixeira no Tribunal de Justiça só agravou a situação, já que os fazendeiros e donos de propriedades alegam a violação dos seus direitos como titulares da propriedade. O governador Confúcio Moura perdeu a paciência com a repercussão negativa dos conflitos agrários aqui no estado de Rondônia, que quase sempre termina com mortes. Segundo ele, vai pegar pesado com essa situação, já que expõe de forma negativa o nome do estado nas mídias nacionais. Diz que o estado vem fazendo a sua parte, regularizando as terras e promovendo a paz do campo. Mesmo diante dessa fala, a situação é das melhores para o governo do estado, com a criação da mesa de diálogo e negociação permanente, através do decreto 2868 de 2016, para promover debates e negociações, com o intuito de prevenir e mediar conflitos agrários, os efeitos foram contrários. Só engessou a situação. E não adianta só um lado querer resolver as coisas na passividade. Não adianta só um lado, tem que os dois lados quererem. E a mesa de negociação, ela tem que envolver de uma forma equitativa de todas as partes envolvidas. Então, esse decreto, eu acho que ele tem que ser olhado melhor com carinho, eu acho que tem que pegar o pessoal jurídico, assessoria, dar uma olhada melhor nesse decreto e ver, de fato, como ele vai funcionar. Eu, no meu modo de pensar, individualmente, penso que é mais um guarda-chuva de proteger essas pessoas que vão para esses movimentos, que vão para essas invasões. Cada dia que passa, as pessoas não imaginam, mas numa propriedade rural, a cada dia que passa, nós temos um movimento diário, se a pessoa tira leite, se ela produz boi, se ela produz arroba, é uma coisa que ela trabalha diariamente. Então, qualquer 3, 4, 5, 30 dias que haja um impedimento da pessoa ter a sua atividade, é um prejuízo tremendo. Rondônia é um dos estados com o maior número de mortes por causa de conflitos agrários. De 50 pessoas mortas em conflitos agrários, 20 são de Rondônia, segundo a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, que exige do Estado a obrigação de investigar casos e punir os autores materiais e intelectuais.